Eu peguei na viola, eu peguei no violão Mas aqui primeiramente eu vou fazer a saudação E a todos que estão presentes Vai nosso aperto de mão Vou convidar os presentes Pra nós bater pé no chão Boca dia do Salão, Boca dia do Sertão Boca dia do Sertão, Boca dia do Sertão Boca dia do Sertão Boca dia do Sertão Eu peguei na viola, eu peguei na viola Eu peguei na viola Boca dia do Sertão Amém. 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 Amém.